E o Uni Salesiano de Arassatuba inaugurou ontem o Centro de Convivência, um espaço voltado ao bem-estar dos estudantes. Olha, o centro tem uma área total de 4,5 mil metros quadrados e foi construído no estilo romano, com pátio interno, fonte luminosa e grandes varandas. Foram construídos também refeitórios e sala de descanso destinados aos estudantes que permanecem aí na instituição em período integral. O espaço possui ainda uma academia, escritórios para atendimentos psicológicos, didáticos, entre outras salas. Além desse conforto, o reitor do Uni Salesiano, padre Luí de Fávero, inseriu a tecnologia no projeto de construção do Centro de Convivência. O prédio possui espaço para placas voltaicas, sistema de cisterna de aproveitamento de água, acessibilidade total e um pátio central muito agradável.